Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado de pecuária desta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Vamos ao fechamento, negociações lá na B3, mais um dia de pressão sobre as cotações no mercado do Boi Gordo. Conferindo, cotações a R$ 230,75, o agosto recuou 1,60% por arroba, setembro a R$ 232,20, 0,13 de queda, outubro, pico da entre safra R$ 232,50, 0,85 de queda, novembro R$ 237,60, 0,29% de queda. Quanto ao mercado físico, nove de 32 praças pesquisadas pela Scott, apresentaram queda na apuração feita logo pela manhã. São Paulo, Barretos, Arassatuba, R$ 224,50 à vista, R$ 226,50 no prazo. Triângulo Mineiro, R$ 205,00 à vista, R$ 207,00 no prazo. Goiânia, R$ 208,00 à vista, R$ 210,00 no prazo. Dourados, R$ 224,50 à vista, R$ 226,50 no prazo. Mais quatro praças de comercialização ao sul da Bahia, ou Bahia ao sul como preferir, R$ 200,00 à vista, R$ 202,00 no prazo. Mesma cotação do norte do MT, R$ 200,00 à vista, R$ 202,00 no prazo. Alagoas, R$ 242,50 à vista, R$ 244,50 no prazo. Espírito Santo, R$ 200,00 por arroba à vista, R$ 202,00 no prazo. O mercado segue pressionado e esta primeira semana do mês de agosto mostra que, ao que tudo indica, o boi gordo ainda não encontrou um piso, porque o teto já foi rompido há muito tempo. Agora resta saber até quando e quanto mais deve cair a rouba do boi gordo. Bom, falando sobre mercado, as exportações, a SESEC, a Secretaria de Comércio Exterior, divulgou os balanços a respeito das exportações de proteínas, carnes de aves, suínos. E ontem o Iberville comentou conosco sobre o desempenho das exportações de carne bovina. Hoje ele fala sobre o desempenho de outras proteínas. É isso mesmo, Iberville. Boa tarde para você. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, o mercado do boi gordo segue pressionado. Quando a gente considera São Paulo, ele tem trabalhado mais de lado, o mercado patinando, mas a pressão existe, a pressão de baixo por parte da indústria. Em outras praças a gente tem observado ajustes negativos, então essa oferta está incomodando do ponto de vista de precificação do boi gordo de maneira geral. No atacado, a gente começa a ouvir uma sinalização de alguma melhoria de escoamento, movimento típico do início de mês. A gente tem agora em agosto o Dia dos Pais, que é uma data que colabora com esse escoamento. Então é uma data que tende a ter uma melhor venda no varejo, ainda mais quando a gente considera que o nível de preços da carne também tem dado uma trégua para o consumidor final, que beneficia o escoamento da cadeia como um todo. Então a gente pode ter volumes interessantes de venda nesses próximos dias, nas próximas semanas, é a nossa expectativa. Mas no mercado do boi gordo, a cara do mercado segue como vinha sendo observado, pressão de baixa e frigoríficos testando valores menores, algumas vezes efetivas, com testes efetivos, outras não. E de maneira geral é isso. O que nós trouxemos hoje aqui, uma outra informação, ontem nós trouxemos os dados de exportação de carne bovina, hoje nós trouxemos das demais proteínas, suína e aves. Então a carne suína, considerando já o acumulado do ano, para a gente focar, ser mais direto aqui, no acumulado de janeiro a julho, a gente teve um aumento de 13,7% no volume embarcado de carne suína, o preço médio da carne suína em dólares também subiu, subiu 9,7%, e isso resultou em uma receita quase 25% maior do que a do mesmo período do ano passado. Então é um ponto importante, um escoamento da carne suína, e a carne de aves também segue bem. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, a gente teve um aumento de 9,7% no volume de carne de aves exportada, com um aumento de 7,5% da receita, ou seja, a receita aumentou um pouquinho menos em dólares, isso quer dizer que o preço foi um pouco menor do que no mesmo período do ano passado, e no caso a queda foi de 2,1% na moeda americana. Então em linhas gerais é isso. Quando a gente soma carne bovina, suína e de frango nos primeiros sete meses desse ano, a gente teve um aumento de 6,5% no total, puxado obviamente pelas duas proteínas que tiveram aumento, carne suína e de aves. Quando a gente pega a carne bovina, ela teve aquela queda que a gente comentou ontem, só lembrando, em torno de 4,9% na comparação com o ano passado. E reforçando que uma queda de 4,9% frente ao maior volume já embarcado não é um volume ruim, o que tem deixado a desejar esse ano tem sido a precificação dessa carne exportada. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Bervilha. Até uma próxima. Todas as informações aqui do mercado de boi gordo, de pecuária, assim como outros comentários durante a programação do Tempo e Dinheiro, você já sabe. Encontra nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Mas não basta chegar, acompanhar essas informações, deixe aquela curtida, comente, compartilhe. Faça parte também do seleto clube de produtores que estão ligados na programação do Tempo e Dinheiro e no clube de assinantes do T&D. Os detalhes de como fazer a sua inscrição no site oficial do Tempo e Dinheiro, que o tem, além dessas informações, todos os detalhes, mais detalhes a respeito do que aconteceu no mercado ao longo do dia e nas últimas semanas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus